Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Mello, caso você tenha brotado nesse canal aqui. E hoje eu vim aqui pra ensinar vocês como eu faço o meu delineado gatinho com o meu truque. Se você gosta desse tipo de vídeo, de tutorial bem explicadinho, já dá o like nesse vídeo e se inscreve no meu canal pra você não perder nada. Então eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço esse delineado, porque vocês me pediram muito no Instagram e eu espero mesmo que vocês gostem. Então se vocês querem saber como que eu faço esse delineado gatinho, é só acompanhar o vídeo. Gente, o primeiro passo que eu faço é pegar um durex, isso mesmo, durex, aqueles de escola mesmo, de escritório. Eu corto um tamanho razoável e desse tamanho eu corto no meio. Agora eu venho com o pedaço de durex e colo na direção que eu quero que o delineado fique. Agora, Amanda, como você faz pra não deixar o delineado torto? Eu pego a minha unha, ou quando eu não tô de unha grande, eu pego o meu próprio dedo mesmo e coloco bem em cima do durex. E meço o olho no espelho e vejo se os dois dedos estão iguais. Deixa eu ver aqui. O próximo passo é fazer o delineado. Pra começar o delineado, eu faço o seguinte. Pego o primeiro pela base do delineado mesmo, ó. Venho aqui e não me preocupo em borrar o durex. E eu borro mesmo, borro bastante mesmo. Eu venho até onde eu quero que o delineado chegue. Fiz a base dele. Agora, o que eu vou fazer é trazer o delineado pra cá. É só ir fazendo aos pouquinhos. E eu vou engrossando ele aos pouquinhos também. Eu acho essa parte aqui do cantinho mais fácil. Ai meu Deus, vou ter que engrossar mais meu delineado porque eu dei uma cagada. Mas não tem problema, isso acontece. Faz parte da vida. E aí 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 Aff Mija Pausa pra sofrência Eu vou pegar aqui o meu lencinho Ai meu Deus, que raiva Bora rezar Vamos tirar esse dorex Tadadum Tadadum Bom gente, o tutorial foi esse E eu espero que vocês tenham gostado E se tem outra coisa que vocês querem que eu ensine pra vocês Nesse jeitinho, no zoom, bem explicadinho Comenta aqui embaixo Não esquece de dar um like nesse vídeo Se te ajudou de alguma maneira Ou se você acha que vai ajudar alguém Compartilha esse vídeo Ah, e se vocês querem saber como que é meu dia a dia É só vocês me seguirem no Instagram Que eu tô 24 horas com vocês lá As minhas redes sociais vão aparecer aqui Então me seguem lá, tá bom gente? Eu espero que tenha ajudado vocês Beijos Até o próximo vídeo